Assim cabuloso Já vou subir O último faz isso Se tem que jogar mais pra cá Que ela tá mordendo Eu filmei Ela tá mordendo a lateral lá Lá em cima Aquela curva assim Ela jogou eu e jogou o seu Só foi lá só que eu reconheci a trilha Reconheci o muro Já sai de segunda aí O macaco não falou Quero sair quanto não sair Acabou a montagem Certinho sal da moto Aqui embaixo tem que ir chocando Merda E aí